Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Nessa aula, nós vamos falar sobre a oxidação total da glicose. Nós vamos falar sobre a glicólise, que é o processo de quebra da glicose, para formar piruvato e, posteriormente, esse piruvato transformado em acetil-CoA. Nós vamos falar como que o piruvato chega nesse amiguinho aqui chamado acetil-CoA, nós vamos ver passo a passo, que, de fato, vai entrar no ciclo de Krebs para começar, então, o processo total de oxidação da glicose. Então, vamos lá. Existe um procedimento bioquímico que nós chamamos de oxidação do piruvato, ou seja, quebrar esse piruvato de fato. Então, pessoal, só para a gente lembrar, no citosol, no líquido do citoplasma da célula, a glicose C6H12O6 é quebrada em duas moléculas de piruvato. O piruvato tem a fórmula C3H4O3. É muito simples, pessoal. Se eu tinha seis moléculas de carbono na glicose, quebrei, forma duas moléculas com três carbonos. O oxigênio também tinha seis, quebrei, formei uma molécula com três oxigênios. Mas percebam que o hidrogênio não bate. Está vendo que o hidrogênio, se eu somar 4 mais 4, ele dá 8 e não 12. Então, o que está acontecendo aqui? Por que está faltando hidrogênio, pessoal? Está faltando hidrogênio porque a quebra da glicose, para formar dois piruvatos, dois piruvatos, em cada piruvato, em cada quebra, vai acontecer a liberação de dois hidrogênios e dois elétrons. Então, quando é quebrado a glicose em piruvato, é liberado em cada quebra dois hidrogênios e dois elétrons. E como nós temos isso multiplicado por dois, então são quatro hidrogênios e quatro elétrons. Então, quatro hidrogênios, aí sim, somando com os oito que já tem na molécula de piruvato, lembrando que são dois piruvatos, aí nós chegamos a 12 hidrogênios. Então, a quebra da glicose, para formar dois piruvatos, C₃H₄O₃, libera dois hidrogênios e dois elétrons duas vezes. Mas por que eu coloquei dois aqui ao invés de quatro? Porque agora nós vamos ter o nosso caminhãozinho, o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Vamos chamar o de NAD? Vamos chamar o de NAD que é mais fácil. Só porque cada NAD só pode carregar dois elétrons e dois hidrogênios. Então, agora sim, olha só, quatro hidrogênios com quatro elétrons. Esses quatro hidrogênios são os que faltam aqui do piruvato. Portanto, esses caminhõezinhos aqui vão pegar esses hidrogênios e vão pegar esses elétrons para ser usado em outras etapas mais para frente, está ok, pessoal? Então, o NAD é um transportador de hidrogênio e de elétrons. Esse piruvato, então, a forma do piruvato C₃H₄O₃, lembrem-se que são duas moléculas de piruvato. Esse piruvato, então, vai sofrer o que nós chamamos de descarboxilação. Nossa, professor, que palavra estranha! Tudo bem, pode falar, então, que é somente a perda de gás carbônico. Percebam que para perder gás carbônico, o piruvato vai ser transformado em acetil ou também chamado de acetila. Tanto faz! Então, olha só, dois piruvatos vai formar dois acetil. Está vendo que está faltando um carbono aqui? Cada molécula falta um carbono e cada molécula falta dois oxigênios. Aqui é um, precisa escrever? Não precisa escrever, é um. Não está faltando aqui, então, um CO₂ em cada molécula? Pode ver, 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Então, como são duas moléculas, há uma liberação, então, de dois gás carbônicos. Esse é o processo, então, que nós chamamos de descarboxilação. Significa perda de gás carbônico. Para o piruvato ser transformado em acetil, então, precisa-se perder gás carbônico. Ainda, nós temos, então, que esse grupo acetil vai se juntar com uma coenzima, chamado coenzima A. E aí, então, nós temos o nome chamado de acetilcoenzima A. Que daí, então, nós vamos começar o processo de ciclo de Krebs. Tem mais uma etapazinha ainda mais para frente para pegar. Vamos lá, então? Vamos recapitular essas etapas? Vamos lá. No citosol, a glicose, C6H12O6, é quebrada em duas moléculas de piruvato. Qual é o outro nome que pode receber o piruvato? Ácido pirúvico. Tanto faz, galera. Para ver essa quebra em dois piruvatos, existe, então, a perda de 4 hidrogênios e 4 elétrons. Mas como cada caminhãozinho, que é o NAD, só pode carregar 2 hidrogênios e 2 elétrons, são 2 caminhãozinhos necessários para, então, carregar esses elétrons. Por isso que a quebra de glicose em piruvato forma 2 ATPs e 2 NADs. Esse piruvato, ele, então, passa para dentro da mitocôndria. Esse piruvato, então, agora vai lá para a mitocôndria e ele sofre, então, o que mesmo? Uma descarboxilação. Essa descarboxilação perde dois gás carbônicos porque são duas moléculas. Fazendo a conta matemática simples, C₃H₄O₃, que é o piruvato, forma acetil ou acetila, C₂H₄O₁. Não precisa escrever umzinho aqui. Esse acetil, então, ele vai se juntar com uma coenzima A, formando a acetilcoenzima A. Duas moléculas de acetilcoenzima A, fazendo o ciclo de Krebs girar duas vezes. Tudo começou com a quebra da glicose lá no citosol e o piruvato entrando na mitocôndria. E isso, posteriormente, nós vamos falar, então, de quem? Do nosso maravilhoso ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então, que é o piruvato formado da degradação de um macronutriente. Nesse caso aqui, nós estamos falando da glicose. Aceita, então, acetilco A na matriz mitocondrial. Então, aí vai acontecer o que nós chamamos de oxidação total da glicose. Então, lembre-se, pessoal, a glicólise no citosol, ela parcialmente quebra a glicose, mas tem formação de energia. Quantos ATPs? Dois ATPs. Quantos NADs? Quantos caminhõezinhos? Vimos ali. Dois caminhõezinhos. A glicose foi toda oxidada? Não, ela vai ser totalmente oxidada no ciclo de Krebs, que nós vamos ver na próxima aula. Como acontece o ciclo de Krebs. Como acontece, então, a oxidação total da glicose via piruvato, via acetil e via acetil-CoA. Então, lembrem-se bem desses processos energéticos. O ciclo de Krebs também vai ter formação de ATP e também vai ter formação de NAD e vai entrar um outro transportador que nós vamos ver com calma. Lembre-se dessas etapas, pessoal. Lembre-se, pratique, escrevam para não esquecer. Tudo isso, então, gira em torno da formação de ATP. Até agora, nós estamos formando pouco ATP. O que vai formar uma grande quantidade de ATP é a cadeia respiratória. Primeira parte, no citosol, no líquido do citoplasma. Segunda parte, que é a oxidação total, no ciclo de Krebs, que nós vamos ver na próxima aula. E é importante falar, pessoal, que nós estamos aqui relacionando a formação de acetil-CoA para participar do ciclo de Krebs, que nós vamos ver esse amiguinho aqui, esse ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, está vindo aqui do carboidrato. Nós estamos falando da glicose, que é um monossacarídeo muito energético, muito fácil de ser quebrado. E nós temos, então, a formação do piruvato via carboidrato. Nós temos outros meios também de formar acetil-CoA, que é por via dos aminoácidos, de alguns aminoácidos, e por via dos ácidos graxos também. Tudo para formar energia e formar ATP. Nós estamos falando aqui do piruvato. E depois, nas próximas aulas, nós vamos encaixando os outros macronutrientes para fim de energia. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.